E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Batuque E pelo que vocês devem ter notado, está bem atrasado Era pra esse vídeo ter saído hoje às 12 horas E acabou que eu atrasei e por conta disso eu já peço desculpa a vocês Como vocês sabem, Batuque sempre tá saindo nas quarta-feiras Toda quarta-feira eu trago mais um capítulo Então pelo menos isso eu tô mantendo, tô trazendo aqui um vídeo de Batuque Enfim, vamos para o capítulo Como a gente bem sabe, os personagens estão treinando com a professora A Capoeira E ali a gente vê eles treinando, onde ela vai dizendo pra eles levantarem as mãos Pra proteger o rosto e mandíbula Ela até mesmo diz ótimo pra eles, pois estão executando muito bem as coisas Também vemos que eles começam a dar alguns chutes E até a Eiko, que é a mais atrapalhada, ela quase cai no chão, é bem engraçado né Porque realmente, esse é um dos poucos mangás que a gente tem os três personagens principais Que é Eiko, Iti e o Jungo E a Eiko é bem fraquinha sabe, ela não é um personagem que é muito forte Ela é um personagem principal E ela sempre tá errando alguma coisa e tal Acho bem interessante isso E aí, Jungo olha pra Iti e ele fica até surpreso Que ela consegue manter o equilíbrio E ela seria algo melhor do que ele E é aí que a professora percebe e diz a eles que eles estão pegando o jeito E aí fala que vão parar por ali, porque já era tarde E diz que aquilo que eles estavam aprendendo era a técnica de show de chamada armada E ela vai explicando mais, dizendo que aquilo envolvia girar seu corpo para gerar força Mas enquanto você está girando, também há o risco de perigo Quando você está de costas para seu oponente Então, enquanto você está girando, você tem que virar a cabeça rápido Para que o oponente não veja a parte de trás de sua cabeça Mantenha seus olhos no oponente até o último momento E então, depois de virar a cabeça, olhe para seu oponente novamente, imediatamente Não o perca do vista Não importa o que o favorável seja a situação Não pense nas suas vantagens Sempre sinta o seu oponente com todos os seus nervos Se abaixar a guarda, você irá falhar como aconteceu antes Isso falando de Jungo, que estava bem confiante e acabou esquecendo completamente essas dicas básicas E aí a professora continua Portanto, mesmo que você não esteja olhando para seu oponente diretamente com os olhos Você deve estar constantemente consciente dele Com isso, você pode sentir cada movimento do seu oponente Depois de entender seu oponente, você saberá naturalmente como lutar contra ele Olhe para o oponente para entendê-lo E aí, aí te pegava o recado Entender o seu oponente Onde vemos que a professora continua a explicar mais um pouco sobre tudo Dizendo E depois, praticar centenas e milhares de vezes Cem vezes, mil vezes, dez mil vezes Só com isso, seu corpo pode se lembrar de um movimento Você sabe bem disso, certo Sanjô-san? Ela sabia que a Sanjô era muito focada e estava treinando insanamente E ali, a Sanjô acabava dizendo que sim Concordando com tudo E aí, a Eiko pensava que ela realmente estava muito séria sobre aquilo E enquanto as coisas vão acontecendo A Eichi até pergunta a ela por que ela estava rindo E ela desconversava onde víamos os pensamentos da Eiko Que dizia que estava feliz Que possa ver a Eichi sorrir novamente Como ela fazia antes Já que ela sempre foi tão severa Embora a sua seriedade seja um pouco intimidante E aí, ela fala um pouco com a Eichi e diz Eichi, você ficou encantada com a história de Bimba, não foi? E ainda pergunta qual história teria deixado ela realmente empolgada Fascinada com aquilo E aí que a Eichi diz Você já viu um pinto? Olha, nesse momento, a Eiko fala que já tinha visto E ali a Eichi fica realmente bem empolgada com aquilo Perguntando se era verdade E aí a Eiko explica Que sim, ela tinha visto quando tomava banho com o pai dela E aí a Eichi diz que seria sorte dela ter visto aquilo Mas, a Eiko diz que não Não lembra de nada E não é nada tão especial E o mais interessante é que a Eiko começa a ficar com o rosto triste E isso que me deixa meio cabreiro O que que tinha de relação entre o pai e ela? Será que era algo ruim? E aí ela acaba falando que o irmão dela Depois de praticar Karate Ele sempre fica nudo quando chega de casa Com o pito de fora É um nojo Então, existe mais coisas Não só o pai dela Como o irmão dela Tem essas paradas bem esquisitas E é aí Que a Eichi começa a pensar sobre aquilo Com um pensamento meio alegre E pensa nas palavras do passado Que o irmão dela Realmente era um praticante de Karate Praticante esse Que poderia ajudar muito a Eichi E ainda assim Ele ainda praticava o Dojo Próximo dali Onde a Eichi pensava Karate? Eu tenho que entender Eu tenho que entender meu oponente Eu tenho que entender Karate E aí que a Eiko fala Você não precisa ver esse tipo de coisa Eichi Falando sobre o pinto Mas a Eichi não quer saber E fala que precisa vê-lo E pede por favor a Eiko em si Dizendo que queria ver o irmão dela E aquilo assustava a Eiko E falava até mesmo Que tinha que ser agora No momento exato E aí a Eiko fica assustada Porque a Eichi vai correndo Atrás do Dojo Do irmão dela E ela sai desesperada Tentando ligar pro irmão Onde até mesmo Ele não atendia o telefone No momento mais preciso Porque tá indo Porque tá indo Uma mulher louca lá Achando que ver o pinto De um cara É uma coisa mais normal Do mundo Onde ela vai correndo Enquanto o Eiko pensa Ela tá indo Correndo em sua direção Desesperadamente Estou com muito medo De impedir E a Eichi pôs os olhos No seu pinto Isso é muito cômico É muito estranho E é aí Que a Eichi chega No local do Dojo E quando chega lá Ver alguém Trindando Dando socos Em um saco de areia Onde até mesmo Pergunta Onde Yuto estava E quem estava ali Era uma garota E ali Essa garota Perguntava quem era Sanjo se apresentava E diz que Yuto É irmão Da amiga dela E até mesmo Ela fala Que ouviu Todas as informações Da Eiko E aí que ela vai Confrontar Com toda a raiva Possível A Eichi Dizendo Que ela sabia Que essa tal de Eichi Estava querendo ver O pau do Yuto E ali a Eichi diz Hã? Não entende muito bem E o mais engraçado É que ela faz Uma trocadilha Que ela não seria Mais a Eichi Seria agora A Bichi É muito da hora Isso velho Porque Bichi É vadia Em inglês E combina bastante Com o nome da Eichi E aí Essa Karateka Começa a falar Como se atreve Pôr os olhos No meu Yuto Está pronta Para morrer Já ameaçando ela E é aí Que a Eichi fala Calma aí Você entendeu mal Só vim Para praticar Uma partida de Karate E aí Que a mulher Desmancha E diz Tá tranquilo Então você não está Querendo o pau dele E ela vai comentando Com a Eichi Dizendo que escapou Por pouco E se você realmente Pudsesse os olhos No pau do meu namorado Eu ia te dar uma surra Se eu Uma medalhista de prata Regional Lutasse seriamente Com você Você estaria acabada Se não fosse Um mal entendido Você teria se ferido Gravemente E aí Isso vai Entrando na cabeça Da Eichi Que ela era Uma Atleta Que tinha competido Regionalmente Medalhista de prata E O punho dela Parecia ser Assustador Onde a garota Começa a explicar Mais para A Eichi Diz que Se chamava Yukina E era um prazer Conhecer E aí Quando ela vai Perguntar de novo O que ela Queria Lir com o Yuto Simplesmente A Eichi fala Eu vim ver o pinto Do Yuto Mano A vida estoura A vida fica Muito arretada Ela começa a Suavar dedo Cara Vai colocar Um dojo Agora mesmo Mandando ela Botar a roupa Para poder estreinar E aí Começa Aquele momento Onde ela bota a roupa E começa a olhar Isso é um dojo O atrito da roupa Parece bom E fala Obrigado Por não ensinar Como colocar Dog Enquanto a mulher Quer esburrar Ela está a morte Dizendo Chega de papo Você tem coragem E chama ela Para realmente Lutar Pede para que ela Se curve para frente Uma para a outra Mostrando como Começa a luta E se E chama ela Para a luta Para o palco E quando isso Vai acontecer Logo aí Começa a esquivar E a garota Diz que ela Não deveria Tentar fugir Enquanto gritava Dizendo que Não entendia O que ela estava fazendo Perguntou se ela Era o iniciante Pois ela não entendia Nem como bloquear Um chute Mais baixo E ela explica Como ela deveria bloquear E a It Fica perdidaça Enquanto a mulher Vai dizendo Que ela Era idiota Que não sabia O que estava fazendo Inclusive Ela fala Que dance A partir da prática Se continuar fazendo isso Eu vou acabar Com você Mas o que a It Fala É que o pinto Do Yuto Vai ser dela Está no sacanagem It Está no sacanagem E a mulher Fica putassa E dá logo Um soco Bem no peito Da It Onde faz a It Perder ali A respiração Por um tempo E pensa Seu chute Eu posso ver Seu chute Posso reagir A eles Mas os socos Eu não consigo Ver os socos Que miram No meu corpo E pensa Afaste-se dela Onde ela bota A mão no rosto Da mulher Ali Da garota Ali E começa A fazer força Onde a menina Fica assustada Para caramba E aí O que a menina Faz Não Pera aí Essa menina É doida Está pegando O meu rosto Aqui Dá um soco Nas costelas Dela Que faz Ela soltar Rapidamente A gente vê Mais uma vez Que está tudo Confuso Está tudo Muito confuso E aí A Karateka Fala que ela Tinha perdido E se ela Tivesse séria Teria acabado Com ela Ali mesmo E explica Que essa pose Que ela está fazendo Se chama Zanjin E Até mesmo Ela diz que Realmente Parece que Ela não sabia De nada Sobre o Karate E vai fazendo Ali O soco Mostrando Que Ela precisava Bloquear Adequadamente Daquela forma E aí A gente entende E vai para cima Novamente Onde a menina Diz Não Você não entendeu Não Vai para casa E E aí Que a gente Fala Não Eu quero ver mais Onde ela Pensa Que o namorado Dela Estava sendo Procurado Por uma Mulher Incrível Que a mulher Tinha Agarra Para caramba Tudo Pinto E aí No final Vemos Uma parte Série Que é o BJ Que está Perseguindo O próximo Oponente Da It Está andando No meio Da rua E o BJ Está indo Atrás dele No final Das contas Ficamos Por aqui Foi bem Cômico Tudo o que Aconteceu Mas no final É bem sério Tudo o que está Rolando aí Porque tem uma Confusão A It E acha que Pinto É uma coisa Relacionada A capoeira Em si Ela não Entendeu O que Significava Não Entendeu O que Significava Realmente O pau Do cara E acabou Fazendo Essa confusão Mas no fim Ela começou A treinar Com a Karateca E isso É bom Porque ela Vai poder Se aprimorar Para lutar Com o cara Que é campeão O cara É forte Para caramba Medalista de ouro Enfim É isso aí Achei engraçado Foi mais cômico Esse capítulo Se você curtiu Esse vídeo Dá aquele like Comenta Não deixe Se inscrever E ativar o sininho Para estar recebendo A educações Do vídeo Que eu posto aqui Todo dia Tranquilo Valeu galera Fui